Se você não foi sofrível, coloca o capacete Episódio que nunca vai ser lançado, um álbum incompleto Uma história que parou pela metade, cê imagina o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gado A filha boiadeira, nossa vida no mar Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira